E aí ó, esse aí tá durinho ó. Fechou a pista. Ei, a pista tá fechada. Ih, Deus será. Bom dia pra nós. Quem dormiu de novo foi eu. Ó, mas eu dormi. É bom dormir de tudo. Agora é nove horas. Começar a subir a Serra do Azeite. Bem de boinha. Que tá tendo movimentinho já. Feriado, amanhã né. Aí o povo se arvoraça tudo. Não sei da onde é que sai tanta gente. Aí vamos bem de boinha. Chegando lá uma hora da tarde pra descarregar. Tá bom demais. Aí eu vou descarregar na cabis. Lá é rapidão. É só chegar e voltar pro chão. Quase sempre. Aí já era. E depois vamos ver se vamos carregar hoje. Vamos carregar sábado. Sei lá. Se vai carregar hoje também né. Vamos carregar. Vamos carregar sábado. Vamos pegar uma cara. Não puxar as quartas e vou embora. Fazer bem pouquinho antes. Daí cada troço. A gente se acorda Jogar, acendo e viajar é a opção de boca aqui na cidade. Senta a sua. Vamos lá, é mais umas duas horinhas e meia, três horinhas eu tô em casa. Em casa não, né? Na entrega. Descarrega. Uau. Chega. Aí ó, Belizada, graças a Deus deu boa. Vou dar esse lugar de carregador. Parque. Ibaçu. Chega. Carro vazio, indo carregar. Carregava no Mandirituba uma madeirinha. Deu só o filé, né, meu garoto. Vamos lá carregar uma madeirinha lá, hein. Depois de se jogar pra casinha. É só partir o feriadão amanhã. Feriadão. O final de semana. Vou dormir bastante. Mas vou dormir já, é. Não quero fazer nada, é só dormir. Sábado talvez vou lavar o caminhão. Talvez. Talvez não, tem que ir lá lá porque tá surto. Não sei que esteja chovendo, né? Se estiver chovendo, daí não. Não vou precisar eu lavar. E se não, se estiver chovendo... Vou lavar, vou dar um grau porque tá... Tá precisando. Tá merecido ser lavado. Aí vamos carregar ali no Fabio ali, ó. Com uns oito pacotinho de madeira. E vamos para casa. Parceiro. Foi até bom carregar a tarde dele. Carregar a madeira. Se não, eu tenho que carregar a pelarinha. Acertado aí. O que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? É para ver. O que é que ele fez? Ele fez uma peculiaridade. O que é que ele fez? Ele fez uma boa parte de lá. É. Quebrou o parafuso da gabina do lado de esquerda agora, semana passada tinha quebrado do lado direito, agora semana quebrou do lado esquerdo, semana não, ontem, desgraça, pegar eu vou só rodar aquele suporte ali pra não quebrar mais, ô mano, olha aí, a sandruga aí parece um algodão doce, tem vontade de comer, vem, duvido, pausa, pausa, banzeiro, baixa o eixo tio transforma-se, precisa de dar com pressa toda vez, cita, aí ó, já temos carregando a madeirita, um suco do pica-pau, nossa, meia azulando o jeito que tão, não dobrei, tá virado numa coisa, só lá aí, aí fechou 20 mil quilinhos, hein, no longo, meu Deus do céu, é peso hein, cê tá doido, aí vamos dar, né, só pra domingo mesmo, sem pressa, e aí ó, só domingo bem de boa aí ó, o cheitinho empreitou pra pular as rodas do Beto, aí ó Gustavo, vai terminar quando? hoje, hoje, nessa tua animação, o Rubi que tá inventando moda, gastando dinheiro, né Rubi? gastando dinheiro de Vard, né? tu é louco ó, olha o Chachinegar lá eu carreguei o carro, agora temos aí, não tem nada pra fazer mesmo, tem que lavar o caminhão, mãe, a preguiça não deixa? vai botar um popó? é? vai botar um popó? vai virar um que não deu, vai fazer assim, né? e é gastar dinheiro de Vard, né cara? tu é doido, já vai ficar um quinhentão aqui já, né, você tá doido ó Du, vamos tomar uma Du, ó, tá em horário de serviço Fica toda envergonhada, olha, tá falando pra me hatear contigo aí, ó, tá falando pra me zoar contigo, não? É, voltei?